Amanhã de hoje foi de paralisação nacional de servidores e técnicos das universidades federais de todo o Brasil. As informações estão no G1 Sergipe e a gente vai direto para a nossa redação com o Tassio Andrade. Tassio, com você. Olá, Ricardo. Olha só, a categoria é contra o projeto de lei 257, que segundo os manifestantes vai congelar os salários e também suspender os concursos públicos pelos próximos dois anos. Eu vou puxar o assunto aqui com o Lucas Gama, que é presidente do Sintufes. O projeto já está na Câmara Federal, não é isso? O projeto foi enviado na semana passada pelo Executivo ao Congresso Nacional em caráter de urgência e a expectativa é que ele seja apreciado hoje pela Câmara Federal. Por isso que nós decidimos fazer uma paralisação nacional, que contou com a participação de trabalhadores de mais de 50 universidades federais para que nós possamos pressionar e barrar a aprovação desse projeto tão prejudicial aos trabalhadores e ao serviço público. Mais de 1.500 funcionários? Mais de 1.500 trabalhadores técnicos administrativos, cerca de 80% dos trabalhadores aderiram ao movimento e a nossa luta é para evitar que os concursos públicos sejam suspensos e evitar também que haja uma precarização nas regações de trabalho. A matéria completa a gente tem no G1 e também no SETV, segunda edição. Então, Ricardo, como o seu. Obrigado, Tasso. Obrigado, representante dos servidores da Universidade Federal de Sergipe.